A cidade de Londres declarou emergência após hospitais apresentarem sério risco de colapso. O prefeito Sadie Khan afirmou que tomou a medida porque as contaminações estão fora de controle. Um em cada 30 moradores de Londres já foi infectado. Depois das festas de fim de ano, o número de intubações cresceu 42%. O Reino Unido registrou hoje o maior número de mortes pela Covid-19 em um dia. Foram 1.325 vítimas.